Hoje estamos aqui no Brás novamente trazendo mais um fornecedor pra vocês que procura moda feminina com preço baixo, qualidade e confiança. Hoje estamos aqui na rua Rio Bonito, em frente ao número 1685, tá? Que é o tapão de referência pra vocês. Ele fica em frente aqui a esse shopping, tá família? Fornecedor de confiança total aqui do Casal do Brás. Olha só que coleção maravilhosa, né Ana? Pra vocês estão pedindo um modelinho de body, cropped, tá? E também vai ter esses macaquinhos, olha que lindos, perfeito. Cada pessoa que entrar em contato, fale que vier pra nossa indicação Casal do Brás. Cada modelinho que eu mostrar aqui pra vocês, são várias opções de cores pra vocês estarem escolhendo, tá? Olha só que coleção maravilhosa. Compartilhe o vídeo e cada pessoa que entrar em contato, fale que vier pra nós Casal do Brás. Então primeiramente quero começar com os body, né Ana? Que estão lindos, tá? Ó, body maravilhoso, peça de alta qualidade pra vocês. Ó, tem bojo também? Perfeito, o body tem bojo, tá? Ó, pecinha bem trabalhada. E fornecedor de confiança total. Também vai ter o zíper aqui, né Ana? Isso. Olha que pecinha maravilhosa. Todo charme para a peça, né? Ó, esse body está vestindo 38 ao 44, tá? Ó, com várias opções de cores, tá? Pra você estar escolhendo. O body está saindo somente 11 reais, tá? Mas se vocês comprar acima de 50 peças, né? Ó, o valor abaixa ainda mais pra vocês, tá? Olha que fornecedor maravilhoso, Ana. Perfeito. São várias opções de cores pra você estar escolhendo. E também o que não poderia faltar, os cropped, tá? Está saindo somente 10 reais. Todos os tecidos canelados, tá? Olha que lindo. Pecinha bem trabalhada pra vocês. E esse fornecedor entrega ônibus, correio, transportadora. No mínimo 250 reais em compras, tá? Todos no canelado poliéster. Olha só que coleção maravilhosa. E também vai ter os macaquinhos. Está saindo somente 23 reais. Mas se vocês comprar acima de 50 peças, o valor abaixa ainda mais, tá? Passam várias opções de cores pra você estar escolhendo. Olha que maravilha esse modelinho também. Todos possuem bojo. Pecinha bem trabalhada pra vocês, tá? Olha só esse preto também que lindo. Também vai ter o zíper. Pecinha bem trabalhada. Relembrando novamente que estamos aqui na rua Rio Bonito. Em frente ao número 1685. Link direto do fornecedor do contato. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicar. Vocês vão ser direcionados diretamente com ele, tá? Ó. Relembrando novamente que vai ter os bori, os cropped e os macaquinhos. Então chama. Fala que vier por nós, Casal do Brás. Ele também vai ter catálogo, tá? Que ele envia pra vocês. Lá vai estar as fotos e valores, tudo corretamente. Ele entrega ônibus, correio e transportadora. No mínimo 250 reais em compras. Já quero estar passando pra vocês contato do WhatsApp. Relembrando que eu vou deixar o link direto aqui na descrição do vídeo, tá? É só vocês clicar. Vocês vão ser direcionados diretamente com ele. Então chama. Fala que vier por nós, Casal do Brás. Uma cor mais linda do que a outra. E fornecedor de confiança total. Já é cliente há muito tempo aqui do Casal do Brás, tá? Entrega tudo corretamente aí pra você na sua casa. Então chama. Hoje estamos aqui no Brás novamente trazendo mais uma fornecedora pra vocês que procura a moda feminina. Hoje estamos aqui na rua João Teodoro, em frente ao número 1032. Trazendo uma coleção maravilhosa pra vocês, com preço baixo, qualidade e confiança total pra vocês comprar com segurança. Compartilhe o vídeo, tá? E cada pessoa que entrar em contato, fale que vier pra sua indicação Casal do Brás. Olha que coleção maravilhosa, né, Ana? O pessoal tá pedindo esse modelinho de brusinhas. Olha que lindas essas cores, tá? Ele tá no tecido Duma, com várias cores disponíveis também, né? Olha que perfeito, tá? Pecinha bem trabalhada pra vocês, tá? Tamanho MG e GG. Com várias opções de cores pra você estar escolhendo. Olha, daqui seriam as cores, tá? Pra você estar escolhendo. Todos no tamanho MG e GG. O precinho vocês vão amar, pra vocês que são lojista, atacadista, procura preço baixo, Ana? Está saindo somente R$18,00 no atacado, acima de 10 peças, tá? Olha só que brusinhas maravilhosas. Tamanho MG e GG pra vocês. Ela faz entrega ônibus, correio, transportadora, no mínimo 10 peças, tá? Pode comprar à vontade, porque aqui é fornecedor de confiança total. Mas aqui tem o bolsinho, tá? Com várias opções de cores pra você estar escolhendo. E os botões também. Olha que lindos. Se o pessoal pedir o catálogo, você envia também. Está saindo somente R$18,00 no atacado, tá? E para entrega ônibus, correio, no mínimo 10 peças também. Olha quantas cores perfeitas. Pra vocês que estão pedindo os modelinhos na cor branca, né, Ana? Para final de ano. Ela também tem, tá? Aproveitem. Porque o preço aqui está muito barato. Somente R$18,00. Olha que coleção maravilhosa. Esse aqui seria o contato do WhatsApp, né? Esse aqui seria o contato do WhatsApp. Eu vou deixar tudo anotado aqui na descrição do vídeo pra vocês. Link direto pra você estar clicando. E sendo direcionado diretamente com ela, tá? Relembrando novamente que ela fica aqui na rua João Teodoro. Em frente ao número 1032. Hoje estamos aqui no Brás, novamente, trazendo mais uma coleção maravilhosa pra vocês. Que procura essa modinha, família. Moda feminina, como vestidos. Olha que vestido. Um mais lindo do que o outro, tá? Também vai ter esse no curtinho, né, Ana? Que o pessoal pede muito aqui para o casal do Brás. Com várias opções de cores. Esse está em alta, né, Ana? Pecinha de alta qualidade e confiança total aqui pra vocês. Hoje estamos aqui na rua João Teodoro. Em frente ao número 1340, né? Em frente ao número 1340. Olha que coleção perfeita. Então vamos lá começar a falar de valores de toda a coleção que ele tem, tá? E cada pessoa que entrar em contato, fala o que vai para a nossa indicação casal do Brás. Esse modelinho de vestido está saindo quanto? Atacado é R$ 55. R$ 55 no atacado, tá? Relembrando novamente que tudo que eu falar aqui pra vocês é valor de atacado. Pra gente estar entregando pra vocês ônibus, correio, você faz também? Ônibus, correio e transportadora. Dá R$ 55 esse modelinho e esse? R$ 55 também, né? Qual seria o tecido deles? O tecido é Duna. Duna forrado. É no Duna forrado e também tem bojo com várias opções de cores. Essas seriam as cores, né? É. São todas essas cores disponíveis, tá? Olha que perfeito. E esse modelinho quanto? R$ 55. R$ 55 também esse verdinho? Olha que lindo, família. Com várias opções de cores também pra vocês estar escolhendo, tá? E esse de manguinha? Atacado é R$ 60. R$ 60. R$ 60. Olha que lindo. É tamanho único? Tamanho único. Qual a numeração mais ou menos? Até o R$ 42. Até o R$ 42? É. Parece que coleção perfeita, tá? Também vai ter esse outro modelinho. Quanto? R$ 60. R$ 60. Ó, relembrando que aqui é fornecedor de confiança total pra vocês comprar com segurança, tá? E o curdinho? R$ 40. R$ 40. R$ 40. Olha que lindo, família. Tem bojo, né? É. Ó, tem bojo. Macaquinho. Ah, é macaquinho esse? É. Ó, seria macaquinho. São todas essas cores, né? Isso. Ó, são todas essas cores disponíveis pra vocês estar escolhendo também. E esse? Ele tá saindo aí R$ 40. R$ 40 esse modelinho, tá? Olha que top, família. Esse aqui vocês estão pedindo muito aqui para o casal do braço, tá? Com várias opções de cores pra vocês estar escolhendo também. E esse outro modelinho está saindo quanto? R$ 55. R$ 55 esse outro modelinho, tá? Olha que coleção maravilhosa. Ó, tem o ajuste aqui lateral pra vocês também, tá? Olha que perfeito, família. Show de bola. Eu já quero estar passando pra vocês contato do WhatsApp. Ó, esse aqui seria o primeiro cartãozinho, tá? Pra você estar chamando. Eu vou deixar tudo anotado aqui pra vocês. E também vai ter o segundo número, tá? Ó, que seria esse outro cartãozinho também. Então chama, fala que vier por nós, casal do braço. Porque aqui é a fonte do preço baixo, qualidade e confiança. Também vai ter esse outro modelinho, né? Quanto? Tá saindo R$ 40. R$ 40. Mesmo valor também esse? R$ 40. R$ 40 também. Olha só que coleção maravilhosa, tá? Fornecedor de confiança total. Relembrando novamente que estamos aqui na rua João Teodoro, em frente ao número 1340. Ele entrega ônibus, correio e transportadora. Qual seria o mínimo de entrega? Entrega de 10 peças. 10 peças? É. Podendo ser variados? Pode ser variados também, né? Pode ser variados, tá? Vocês podem pegar um pouco de vestido, macaquinho, daquele modelinho também que vocês pede muito aqui para o canal. Então chama, tá? Porque aqui é a fonte do preço baixo, qualidade e confiança total para vocês.